Uma porção desse vídeo é oferecida pelo Projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. Acho que a maioria de nós sabe como são os planetas no espectro de luz visível. A cor pálida e dourada de Saturno, as faixas vermelhas e nuvens coloridas de Júpiter e a tonalidade azul escura de Netuno. No entanto, a luz é emitida ou refletida por planetas em comprimentos de onda além da nossa capacidade de visão, como infravermelho e ultravioleta, e muitas vezes o que podemos ver nesses comprimentos de onda é, na verdade, muito mais valioso para os cientistas do que simplesmente como vemos um planeta a olho nu. Isso ocorre porque certas coisas que são invisíveis aos nossos olhos podem ser muito visíveis no infravermelho ou ultravioleta, ou vice-versa. E se quisermos saber quais substâncias são encontradas em um planeta, o espectro eletromagnético pode nos ajudar novamente. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Arsum Brasil. E neste vídeo quero me concentrar no que podemos ver em outros comprimentos de onda do espectro eletromagnético em Júpiter e em algumas de suas luas, e como essa abordagem diferente pode dar a você uma nova perspectiva sobre o maior planeta do nosso Sistema Solar. Apenas como um ponto de comparação, vamos primeiro dar uma olhada em como Júpiter aparece na luz natural. As várias naves espaciais que passaram por Júpiter revelaram que é um lindo planeta. Na luz visível, você verá imediatamente muito das formações de nuvens de Júpiter. Estas não são nuvens de água como na Terra, mas sim nuvens de gelo de amônia. Se você olhar de perto, pode começar a perceber as diferentes altitudes dessas nuvens. As regiões estreitas e escuras são, na verdade, sombras projetadas pelas nuvens altas e de cores mais claras. Parece que quanto mais altas são essas nuvens, mais leves elas se tornam, o que pode ser visto nas nuvens destacadas de maior altitude nesta região, que são brancas como a neve. O processo por trás das diferentes cores na atmosfera de Júpiter não é completamente compreendido, mas acredita-se que seja causado pelo surgimento de compostos que se originaram nas profundezas de Júpiter, sendo repentinamente expostos à radiação ultravioleta do Sol. À medida que se elevam a altitudes mais elevadas na atmosfera de Júpiter, esses compostos começam a escurecer, eventualmente afundando de volta para as altitudes mais baixas. Mas, como você pode ver, a nuvem de amônia de Júpiter é opaca, ou seja, não podemos ver através dela no espectro de luz visível. Se a luz visível fosse o único comprimento de onda com a qual podemos trabalhar, a grande maioria de Júpiter permaneceria um mistério completo. Felizmente, também temos instrumentos que podem ver além da capacidade dos nossos olhos. Em certos comprimentos de onda no infravermelho, podemos ver Júpiter sob uma luz completamente nova. Talvez o mais impressionante seja observar Júpiter usando o comprimento de onda de 4,68 micrômetros, pois nesse comprimento podemos ver o calor do planeta. De forma intrigante, nesta vista do Observatório Gêmini, é a altitude mais baixa com faixas avermelhadas que se destaca como as partes mais brilhantes. Júpiter realmente emite mais calor do que recebe do Sol. Ao se contrair em tamanho, também está se aquecendo. Esse calor eventualmente sai do planeta através do conjunto de nuvens. O calor escapa mais facilmente onde o conjunto de nuvens é mais fino, motivo pelo qual características como a grande mancha vermelha e as faixas brancas na luz visível são escuras nesta imagem. Felizmente, não estamos apenas limitados a uma visão do disco de Júpiter, graças à espaçonave Juno, que está em órbita ao redor de Júpiter agora mesmo. Vendo os polos de Júpiter em infravermelho novamente, os cientistas foram capazes de criar um mapa 3D dos vórtices incríveis que são encontrados lá. O polo norte de Júpiter tem nove vórtices aparentemente constantes, oito desses em uma forma quadrada, girando em torno de um grande vórtice encontrado bem no centro. Novamente, você notará que são as regiões de altitude mais baixa que estão emitindo mais calor. Como esse comprimento de onda apenas revela calor, a névoa e as sombras na atmosfera não bloqueiam a visão tanto quanto na luz visível, o que significa que esses registros podem nos dar uma visão sem precedentes da estrutura 3D desses vórtices. Para os padrões da Terra, faz bastante frio nessas regiões. Mesmo as seções amarelas têm temperaturas de apenas 13 graus Celsius negativos, com as regiões mais escuras e de maior altitude, com temperaturas de até 83 graus Celsius negativos. E como a fonte de calor é do próprio gigante gasoso, essa visão está disponível para Juno dia ou noite, e não depende da luz solar refletida. As tempestades também podem aparecer no infravermelho antes de serem percebidas na luz visível. Veja essa comparação feita pelo Telescópio Espacial Hubble. Essas tempestades quase do tamanho da Terra, localizadas abaixo do topo das nuvens, são muito mais quentes do que o ambiente ao redor, indicando que o calor interno desempenha um grande papel na geração de distúrbios atmosféricos. Enquanto estamos neste comprimento de onda, vamos também dar uma olhada rápida em uma lua vulcânica de Júpiter, Io. Sem surpresa, o lado noturno de Io está totalmente iluminado pela atividade vulcânica em sua superfície, tornando muito fácil identificar novos vulcões e acompanhar aqueles que já conhecíamos. A sonda Juno fez muitos registros da lua Io, cada um revelando uma frenética atividade. Um mundo verdadeiramente infernal e intrigante. Na verdade, todas as luas galileanas foram examinadas no infravermelho, mas usando comprimentos de onda específicos que podem revelar coisas diferentes. Por exemplo, aqui está um registro da lua Europa em infravermelho feito pela sonda Galileu, no comprimento de onda de 1.5 micrômetros. Ao visualizar um objeto através deste comprimento de onda específico, podemos ver os locais onde a água está presente. Os azuis profundos na imagem são as localizações do gelo de água mais puro, enquanto outras cores indicam uma mistura de gelo de água com outros minerais. Isso é chamado de espectroscopia, onde você pode determinar quais moléculas estão em um planeta sem realmente ter de pousar lá. Quando a luz branca reflete em um certo átomo ou molécula, essa molécula ou átomo vai absorver uma faixa de luz e refletir o resto. Se analisarmos a banda de luz ausente, podemos saber as propriedades dessa molécula. Então, pense nessa imagem menos como uma foto, mas sim como um gráfico de dados, indicando a localização de certas moléculas, com cores escolhidas arbitrariamente por um cientista com a finalidade de representar os dados. Por exemplo, se olharmos para esta imagem, que mostra a banda de absorção do ácido sulfúrico, desta vez são as regiões mais brilhantes que mostram onde está a abundância de ácido sulfúrico em Europa. Essa abundância é encontrada ao redor das rachaduras da superfície, portanto, pode vir do oceano abaixo da crosta, mas também é encontrada no lado posterior de Europa, visto no canto superior esquerdo da imagem. Parece que, enquanto Europa orbita Júpiter, é bombardeada por íons de enxofre. Incrivelmente, esse enxofre provavelmente se originou das erupções dos vulcões da Lua Io. Se olharmos para uma cratera em Calixto, os dados infravermelhos foram sobrepostos em uma imagem de luz visível. Os vermelhos indicam mais gelo de água, os azuis mostram menos. E isso é muito interessante, pois esta é uma das imagens infravermelhas de maior resolução que temos de um corpo ao redor de Júpiter. Esta imagem tendo apenas 200 quilômetros de diâmetro. Ela adiciona muitas informações do que você não obteria da imagem de luz visível, ou seja, há uma concentração de água na cratera. Mas um anel diretamente ao redor dela onde não há água presente, então a água aparece novamente nesse sistema de raios se afastando da cratera. As regiões mais geladas vêm da parte impactada expondo o gelo abaixo da superfície, mas a razão de existir este anel entre a cratera central e os detritos do sistema de raios é ainda um mistério. Talvez os destroços gelados do impacto não tenham começado a atingir o solo até atingir essa distância. Em qualquer caso, esta imagem mostra que os materiais que não são de gelo constituem apenas uma camada fina no topo da superfície de Calisto. E como é a aparência de Júpiter através de certas faixas do espectro infravermelho? Esta imagem é realmente interessante. As imagens superiores esquerda e direita foram registradas no comprimento de onda de 1.61 e 2.73 micrômetros, respectivamente. Nessas faixas, podemos ver o conjunto de nuvens de maneira semelhante ao que podemos ver na luz visível. No entanto, no meio, estamos observando apenas 2.17 micrômetros, a banda de absorção do hidrogênio. Como sabemos, Júpiter é composto predominantemente de hidrogênio, o que significa que o hidrogênio na atmosfera de repente se torna opaco e visível neste comprimento de onda. As únicas características ainda visíveis são as nuvens de altitudes realmente elevadas, aquelas que atravessam a maior parte do hidrogênio na atmosfera. A imagem inferior esquerda é a banda de 3.01 micrômetros, onde há alguma absorção, mas não tanto. Nessa faixa, são o metano e a amônia que absorvem a luz. O meio inferior está em 4.99 micrômetros, dando-nos outro mapa de calor, e o canto inferior direito é uma combinação de cores falsas de todas as 5 imagens. E aqui outro ponto bem interessante. Esse é o processo usado para ilustrar um objeto celeste com cores falsas, e que você provavelmente já viu em alguns dos vídeos anteriores aqui no canal. Agora você sabe o que essas imagens em cores falsas estão tentando mostrar. A última visão interessante de Júpiter que quero mostrar está no ultravioleta. A espectroscopia de absorção no ultravioleta não é muito útil na astronomia planetária. Dos poucos registros que temos sobre planetas, o mais marcante, talvez, seja o registro usado para rastrear o impacto do cometa Showmaker-Lev 9 em Júpiter no ano de 1994. A poeira absorveu muito da luz solar ultravioleta, e os cientistas puderam rastrear facilmente os ventos na estratosfera do planeta, ao observar a evolução dessas características. No entanto, as moléculas, que são quentes o suficiente, emitem luz em muitos comprimentos de ondas diferentes. E há uma fonte de luz brilhante vindo de Júpiter em ultravioleta e infravermelho, suas magníficas auroras. As auroras de Júpiter são extremamente poderosas em comparação com as da Terra, e são uma característica permanente do planeta. O telescópio espacial Hubble, que pode fazer registros no espectro ultravioleta, rastreia as auroras de Júpiter há anos, embora os melhores registros tenham vindo da sonda Juno no infravermelho, simplesmente devido à órbita de Juno passando sobre os polos do planeta, enquanto o ângulo de visão do Hubble torna as observações mais difíceis. Essas auroras são fortemente influenciadas pelo ambiente do campo magnético de Júpiter, espelindo partículas carregadas em sua atmosfera superior, além dos tubos de fluxo entre Júpiter e suas luas. Como você pode ver, as absorções e a fluorescência por meio da espectroscopia podem nos ajudar a entender muito mais um planeta do que apenas a luz visível poderia revelar. Podemos determinar moléculas e minerais, observar o mapa de calor de um planeta e visualizar as auroras interagindo com a sua magnetosfera. E com todos esses recursos podemos ter uma maior e melhor compreensão de como um planeta funciona e por que ele se comporta de determinada maneira. Então é isso, a ciência por trás das imagens astronômicas. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre o maior planeta do Sistema Solar, clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto. Com o uso de registros feitos por um observatório astronômico em uma iniciativa para cientistas, divulgadores científicos e principalmente para todos com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de aço fotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Quer ajudar o Aço Brasil a se manter? Conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.